o que é uma marinha que é a dança desse jeito só por causa dessa música aí Eu acho que só pode ser. Tá, música parântica, né? Você é sério? Eita! Tá, eu sei. Então... Um, tá, não. Tá, quando eu vou assistir o bócrí, que é isso aí? Já lhe deu... Já lhe deu... Já lhe deu... Já lhe deu... eu sou eu 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 mas Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Ó que não é o pute com não Quem é Totação hein Quem é Totação É É esse cara aqui Que é o Totaão Ah Totaão Eu poderia Ir de um Totaão Tem uma moeda Ah Eu sei Ah Meu Deus Ah Eu não aguento Eu não aguento Esse homem falando Eu não aguento esse cara falando Ah Esse programa De futebol Eu não sei Eu quero ver o futebol Peraí O futebol é nessa noite Só pode Só pode ser Nessa noite Só pode ser É Eu acho que sim É Eu vou mudar de canal Espera aí Opa Opa Pronto Vou mudar de canal Pronto Pronto Não não é isso Já sei isso Hum Só pode ser Ah Eu odeio comerciais Eu odeio comerciais Eu odeio comerciais Que isso Pode ser Pode ser Olha Eu gosto de futebol É Tanto Um Um Hamburger Eu poderia Meio comerciais Eu queria Tô Eu queria Um Eu queria um carro Desse Daí Eu Tô 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 Lorelao Nó Tô 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 T O que é isso, né? É história do futebol. O que é isso? 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 Eu tomo cerveja todos os dias. Tá bom, gente? é sempre isso, sempre, sempre Olha, por que não faz a futebol? Eu quero futebol, gente! Por que? Olha, e se os caras só tentam botar comerciais de notas? Olha, só para não ver, quero eu assistir futebol? Como assim? Eu sou a fã, 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 fã! Ah! O que é que ele está usando? O que é que ele está usando? O que é que ele está usando? O que não passa futebol? O que não passa? O que não passa? Ah, ai meu Deus do céu. Agora eu estou meio duro, então. Sinão eu vou me enlouquecer. Vou me enlouquecer de tanta fúria que eu já dei na semana passada. Que eu, cuidado minha raiva . 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